A NASA anunciou na segunda-feira os quatro astronautas que irão tripular a missão Artemis 2 para voar ao redor do outro lado da Lua no final do próximo ano, num voo de teste que levará o quarteto para mais longe da Terra do que qualquer humano na história. Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Aposar em Século XXI. Então, estamos de volta com mais um vídeo no canal e, neste vídeo, vamos conhecer os quatro astronautas que farão parte da tripulação para a primeira missão humana à Lua em mais de 50 anos. Os ex-pilotos de caça da maioria dos Estados Unidos da América, Ray DeRisman e Victor Glover, a astronauta veterana da Estação Espacial, Christina Koch, e o novato astronauta canadense, Jeremy Hazen, irão tripular a missão Artemis 2 para voar ao redor do outro lado da Lua no final do próximo ano, num voo de teste que levará o quarteto para mais longe da Terra do que qualquer humano na história. A missão Artemis 2, de aproximadamente 10 dias, fará um loop ao redor do outro lado da Lua depois de decolar no foguete lunar do Sistema de Lançamento Espacial, SLS, da NASA, do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, não antes de novembro de 2024, e então retornar à Terra para mergulhar no Oceano Pacífico. A NASA revelou os membros da tripulação do Artemis 2 na segunda-feira em uma cerimônia na Ellington Field, em Houston, concretamente no Texas, a poucos quilômetros da base de treinamento de astronautas da NASA no Johnson Space Center. A missão Artemis 2 será o primeiro voo pilotado do programa Artemis da NASA que visa pousar astronautas na superfície lunar ainda nesta década. Sob a arquitetura Artemis da NASA, os astronautas em missões de pouso na Lua decolarão da Terra no topo do foguete SLS, Sistema de Lançamento Espacial, da NASA, voarão para as proximidades da Lua em uma cápsula Orion e, em seguida, se conectarão ao módulo de pouso humano para a viagem para a superfície lunar. Os astronautas retornarão à Terra na espaçonave Orion. Antes de tentar um pouso lunar, a NASA enviará uma espaçonave Orion com quatro astronautas em uma viagem ao redor do outro lado da Lua na missão Artemis 2. Vamos conhecer melhor os quatro astronautas que irão à Lua. Reisman 47 comandará a missão Artemis 2. Ele é o ex-chefe do Corpo de Astronautas da NASA e um veterano de mais de 500 poucos de porta-aviões em sua carreira na Marinha, quando voou caças F-14 e F-A-18 em várias implantações de combate e se formou na Escola Naval de Pilotos de Teste dos Estados Unidos da América. Depois de ingressar na NASA como astronauta em 2009, Reisman voou para a Estação Espacial Internacional como engenheiro de voo em uma espaçonave russa Soyuz em 2014, registrando 165 dias em órbita e se aventurando fora do complexo para duas caminhadas espaciais. Agora capitão da Marinha, Reisman liderará a tripulação de quatro pessoas que fará a primeira viagem às proximidades da Lua desde a última missão Apolo em 1972. Reisman tem duas filhas, é natural de Baltimore e formou-se em engenharia pela Rance Lyre, Instituto Politécnico e Universidade Johnson Hopkins. Victor Glover servirá como piloto na missão Artemis II. Como Reisman, o homem de 46 anos é capitão da Marinha e ex-piloto de caça F-A-18 e piloto de testes. Glover, pai de quatro filhas, serviu como membro legislativo na equipa do falecido senador do Arizona, Johnson McKayne, antes de sua seleção como astronauta da NASA em 2013. Nascido e crescido em Pomana, Califórnia, Glover foi lutador universitário e jogador de futebol americano na Colpoli antes de se formar em engenharia. Mais tarde, ele obteve três títulos de mestre em escolas militares, voou 24 missões de combate da Marinha e fez mais de 400 pousos de porta-aviões. Em seu primeiro voo espacial, Glover se tornou o primeiro astronauta negro a viver e trabalhar na Estação Espacial Internacional para uma expedição de longa duração. Ele foi piloto da missão Creo-1 da NASA, o primeiro voo operacional de uma espaçonave Space X, Creo-Drago, que foi lançado em novembro de 2020 e completou mais de 167 dias em órbita antes de retornar à Terra em maio de 2021. A astronauta da NASA, Christina Koch, e o astronauta da Agência Espacial Canadense, Jeremy Hansen, completam a tripulação da missão Artemis II. Koch, de 44 anos, detém o recorde de voo espacial mais longo de uma mulher, uma expedição de 328 dias na Estação Espacial Internacional em 2019 e 2020 e incluiu a primeira caminhada espacial feminina com a colega de tripulação Jessica Mayer. Ela realizou seis caminhadas espaciais, totalizando mais de 42 horas em sua missão recorde, segundo o maior tempo de caminhada espacial de qualquer pessoa em um único voo espacial. Nascida em Grand Rapids, Michigan, e criada em Jacksonville, Carolina do Norte, Koch formou-se na North Carolina State University com dois diplomas de bacharel em Engenharia Elétrica e Física e um mestrado em Engenharia Elétrica. Ela atuou como cientista pesquisadora em várias viagens e estações de pesquisa na Antártica, trabalhou como engenheira em várias missões científicas robóticas da NASA e como chefe de estação da NOAA na Samoa americana. Koch se tornará a primeira mulher a viajar para o espaço profundo após os 24 homens que voaram em missões lunares no programa Apolo. Hazen, um capitão da Royal Canadian Air Force, também fará história como o primeiro não-americano a voar para a Lua. O homem de 47 anos esperou 13 anos por uma missão espacial depois de se tornar um astronauta da Agência Espacial Canadense em 2009. Nascido em London, otário, e criado em uma fazenda em uma pequena cidade próxima, Hazen é bacharel em Ciências Espaciais e mestre em Física pelo Royal Military College of Canada, com foco em pesquisa em amplo campo de visão de rastreamento por satélite. Ele é pai de três filhos e foi piloto de caça CF-18 antes de se tornar astronauta. O presidente Joe Biden mencionou o anúncio da tripulação da missão Artemis II em 24 de março em um discurso ao Parlamento Canadense. Escolhemos voltar à Lua juntos, disse Biden. E a partir daí, esperamos ansiosamente por Marte e pelas infinitas possibilidades que estão além. E aqui na Terra, nossos filhos que assistirem a esse voo vão aprender os nomes desses pioneiros. Serão eles que nos levarão ao futuro que esperamos construir, a geração Artemis. A cooperação entre a NASA e a CSA. A NASA e a Agência Espacial Canadense chegarão a um acordo em dezembro de 2020 para colocar um astronauta canadense na missão Artemis II, em troca da contribuição do Canadá de um braço robótico chamado Canadarm-3 para a Estação Espacial Gateway a ser montada em órbita ao redor da Lua. O Canadá também garantiu uma vaga para um astronauta canadense em uma futura missão à mini-estação espacial Gateway, um complexo com cerca de um sexto do tamanho da Estação Espacial Internacional que atualmente orbita a Terra. O Gateway servirá como ponto de passagem, estação de reabastecimento de espaçonaves e ponto avançado de pesquisa no espaço profundo, perto da Lua, onde os astronautas conduzirão experimentos científicos, demonstração de tecnologia e passarão por voos entre a Terra e a superfície lunar. A missão Artemis II A missão Artemis II segue o bem-sucedido voo de teste Artemis I, que decolou da Flórida em 16 de novembro com o primeiro lançamento do foguete lunar SLS da NASA. A Artemis I foi a primeira vez que uma cápsula da tripulação Orion, sem astronautas a bordo, alcançou o espaço profundo. A espaçonave Orion entrou em uma órbita retrógrada distante ao redor da Lua, completando dois sobrevoos lunares antes de retornar à Terra para a aterrissagem em 11 de dezembro, após 25 dias e meio no espaço. Na missão Artemis II, o foguete lunar SLS voará na mesma configuração do Bloco I, demonstrada com sucesso no lançamento do Artemis I em novembro. O foguete será alimentado por quatro motores principais da era do ônibus espacial e dois propulsores de foguetes sólidos, gerando 8,8 milhões de libras de empuxo para iniciar a viagem dos astronautas à Lua. O estágio superior criogênico do Sistema de Lançamento Espacial, o foguete SLS, primeiro colocará a cápsula lunar Orion em uma órbita preliminar de 2.900 quilômetros acima da Terra, de acordo com a NASA. Outra queima do motor do estágio superior impulsionará a espaçonave Orion a uma órbita mais alta, estendendo a cerca de 46 mil milhas, que corresponde a 74 mil quilômetros, da Terra, um loop elíptico mais alto que os satélites de comunicação geostancionários e a rede de navegação GPS. Nessa órbita, a espaçonave Orion se separará do estágio superior do foguete SLS e levará cerca de 23 horas e meias para completar uma volta ao redor do planeta. Durante seu tempo na órbita alta da Terra, os astronautas da missão Artemis II tirarão seus trajes de pressão de proteção usados durante o lançamento e trocarão por roupas mais confortáveis. Depois, completarão uma série de verificações dos sistemas da espaçonave. Reisman e Glover testarão os sistemas de encontro e atracação da nave, assumindo o controle manual para reaproximar e depois se afastar do estágio superior criogênico gasto do foguete lunar SLS. A demonstração de operações de proximidade testará as qualidades de manuseio da espaçonave Orion durante as manobras de encontro e atracação que serão necessárias em futuras missões lunares Artemis. A cápsula da tripulação Orion para voar na missão Artemis II está sendo montada pela Luke de Martin no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. Ao contrário da Orion voada na Artemis I, a próxima espaçonave da fila estreará um sistema completo de controle ambiental e suporte à vida, assentos para quatro tripulantes, controles e exibições da cabine. Os gerentes da NASA querem verificar se os sistemas de suporte à vida necessários para gerar ar respirável e dióxido de carbono remoto e vapor de água da atmosfera interna da espaçonave funcionam como projetados antes de enviar os astronautas à Lua. A órbita alta da Terra durante um dia permitirá que os engenheiros avaliem como o sistema de suporte à vida funciona quando os membros da tripulação se excitam e dormem, avaliando o desempenho do sistema durante altas e baixas taxas metabólicas para os astronautas. As equipes terrestres também confirmarão que podem se comunicar com a espaçonave Orion e a tripulação da missão Artemis II através da Deep Space Network, um conjunto de antenas em locais na Califórnia, Espanha e Austrália, geralmente encarregados de entrar em contato com sondas robóticas que exploram outros planetas. Missões de voos espaciais humanos em órbita baixa da Terra, como a Estação Espacial Internacional, normalmente se comunicam com controladores terrestres por meio da frota de satélites de rastreamento e retransmissão de dados da NASA. Mas a missão Artemis II voará bem além da frota TDRS em órbita geostancionária. Assim que o controle da missão e a tripulação do Artemis II terminarem seus testes na órbita da Terra, o motor do módulo de serviço da espaçonave Orion será acionado para impulsionar a cápsula e sua tripulação de quatro pessoas em direção à Lua, a um quarto de milhões de milhas da Terra. A missão Artemis II seguirá uma trajetória híbrida de retorno livre ao redor da Lua, com uma viagem de ida durante cerca de quatro dias. A cápsula da tripulação Orion não entrará em órbita ao redor da Lua, mas ainda fará um loop ao redor do outro lado da Lua e usará a influência da gravidade para retornar diretamente à Terra para mergulhar no Oceano Pacífico, semelhante à trajetória dos astronautas da Apolo 13, que voaram depois que uma explosão em sua espaçonave os forçou a cancelar um pouso lunar planejado. A espaçonave Orion irá percorrer uma distância de 4.600 milhas, que corresponde a 7.400 quilômetros, além do outro lado da Lua, mais longe da Terra do que qualquer ser humano já viajou para o espaço. A NASA diz que a missão Artemis 2 abrirá caminho para futuras expedições de pouso e voos de longa duração para a Estação Espacial Gateway. A NASA não confirmou oportunidades de voo para o Japão e a Agência Espacial Europeia, os outros principais parceiros do programa Artemis, mas os astronautas de ambos os parceiros devem voar para a Lua no programa Artemis. A primeira tentativa do programa Artemis de impulsar a primeira mulher e o próximo homem na Lua está marcada para a missão Artemis 3, usando um derivado do veículo Starship que a SpaceX está desenvolvendo no sul do Texas como um lander humano para transportar dois astronautas entre a nave espacial Orion em órbita lunar e o polo sul da Lua. Esse voo está programado para 2025, no mínimo, mas o Inspetor-Geral da NASA informou que o modo de pouso da nave estelar e os trajes espaciais prontos para a Lua provavelmente não estarão prontos até 2026 ou mais tarde. A ESA fornece os modos de serviço para as missões Orion e está desenvolvendo um modo de reabastecimento e comunicações para a estação Gateway. O Japão está ajudando a trabalhar em um modo de habitação internacional junto com a ESA e pode enviar navios de reabastecimento para o complexo Gateway. Por enquanto, ficamos por aqui. Sabendo que a NASA carece de financiamento para esta missão, será que a NASA vai conseguir os mesmos antes de novembro de 2024? Será que já estamos prontos para voltar à Lua? E se encontrarmos vidas alienígenas lá, o que faremos? E o que você acha sobre isso? Escreva para nós nos comentários e, claro, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro das últimas novidades do mundo da ciência e do espaço. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí E aí